Vamos falar rapidamente sobre índices urbanísticos? Vem comigo para a tela do Cade. Bom, pessoal, o objetivo aqui não é falar extensamente sobre índices urbanísticos. O objetivo é falar de forma bastante prática e direta as informações que nós vamos preencher no nosso carimbo ali de projeto legal, tá bom? Em breve nós teremos aqui no canal vídeos detalhando mais questões de índices urbanísticos, como é que a gente trabalha com isso, que é bastante importante. Mas para o nosso caso aqui, o conjunto de informações que a gente precisa é relativamente simples. Então, deixa eu ir lá para o nosso layout para que a gente possa trabalhar aqui. Então, aqui no campo de áreas, vamos lá. A primeira informação importante aqui de índices que nós temos que ter aqui é a área do nosso terreno. Então, vamos colocar aqui terreno. E daí a área do nosso terreno, um terreno de 12 por 25, é um terreno, portanto, de 300 metros. quadrados, tá? Então, ó, vou colocar essa informação ali, terreno de 300 metros quadrados. Muito bem, qual a outra informação que é relevante aqui para a gente? A nossa área construída. Área construída. Qual é a nossa área construída? Para isso, nós temos que ir lá na nossa planta de permeabilidade, né? Lá nós indicamos isso. Então, ó, deixa eu ir lá no nosso model space e vamos aqui, ó. Nossa área construída é 109,20 metros quadrados. Então, deixa eu voltar lá na prancha e já preencher isso aqui. 109,20 metros quadrados. Muito bem, que outra informação é importante aqui? Vou até pular mais uma linha, ó. Outra informação que vai ser importante vai ser a nossa taxa de ocupação e a nossa taxa de permeabilidade. Essas são as informações aqui de índices que nós vamos aprender a calcular de forma simplificada agora, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa planta de permeabilidade porque aqui nós temos um resumo importante de informações que serão importantes para a gente. Muito bem, primeiro de tudo, o que é taxa de ocupação? Taxa de ocupação, cada legislação, né, vai detalhar como ela é calculada em cada município. Mas, regra geral, a taxa de ocupação é a relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno, tá? A relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno. Muito bem, no nosso caso aqui, a projeção da edificação, até porque nós só temos pavimento térreo aqui, a projeção da edificação, ela é a mesma aqui da nossa área construída, tá bom? Então, a informação que nós vamos usar aqui para calcular a nossa taxa de ocupação vai ser, neste caso, né, muita atenção a isso, para o nosso caso em específico, vai ser a nossa área construída dividida pela nossa área do terreno, tá? Então, será 109,20 dividido por 300. E a taxa de ocupação, né, normalmente ela é dada em percentual, né, como eu falei na definição. Então, vou multiplicar isso por 100 e, então, ó, nossa taxa de ocupação é 36,4%. Então, vamos preencher isso aqui, ó, nossa taxa de ocupação vai ser de 36,40%. E a nossa taxa de permeabilidade, vamos lá, vamos calcular. Da mesma forma que nós calculamos, né, e entendemos o que é a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade, ela também é a relação percentual entre a área permeável do terreno e a área total do terreno, tá bom? A relação percentual entre a área permeável do terreno e a área total do terreno, tá? Então, a nossa área permeável aqui, ó, é 146,18 e a área total do nosso terreno é 300. Então, 146,18 dividido por 300. E a gente vai dar essa taxa de permeabilidade também em percentual, então, vezes 100. Então, a nossa taxa de permeabilidade vai ser 48,73, arredondando aqui, né? Então, vamos lá, ó, 48... 48,73%, tá? Então, está aqui calculado os índices urbanísticos, né, que nós utilizaremos para esse nosso projeto legal. E estes são os índices urbanísticos básicos, né, que normalmente um projeto legal, né, de pequena escala, né, como essa nossa residência vai precisar, tá bom? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula para fazer os últimos ajustes realmente nessa prancha e imprimir e finalizar isso aqui, né? Vamos lá, então. Até mais!